Mônica, como é que está a movimentação aí? Tem informações? Chegaram a surgir algumas informações no meio da tarde que ele poderia ter sido localizado. O que tem de concreto até agora? Olha, esse é um outro ponto de apoio para o trabalho das equipes que foram deslocadas aqui para Abadiânia. E a gente está aqui bem em frente ao batalhão da Polícia Militar de Abadiânia. A movimentação está bem mais calma do que foi hoje mais cedo. Por enquanto, a gente ainda não teve uma confirmação, nenhuma confirmação oficial vinda da Polícia Civil. A gente continua acompanhando aqui a espera dessas informações. Eles estão aí à espera da chegada das equipes que estão na rua, da chegada dessas equipes que estão se movimentando, talvez aí com buscas intensas no mato, com buscas intensas na região de Alexânia. De Abadiânia, o crime que aconteceu em Corumbá, mas tudo centrado aqui nessa região. E a gente lembrando, um local difícil, de buscas difíceis. E a gente acredita, claro, a polícia está ali para cumprir o papel dela, mas justamente cada policial, quando se lembra que essas vítimas, entre essas vítimas, tem uma mulher que estava grávida, tem uma criança de um ano e dez meses. É claro que esse trabalho se torna ainda mais intenso, mais significativo para todas essas equipes. São mais de 70 policiais. Por enquanto, o que houve ao longo do dia, PH, você me fez a pergunta de alguma confirmação, houve aí uma nova circulação de fake news que a gente nem menciona, mas é algo que a gente tem que ficar muito atento. Como aconteceu no caso do Lázaro, já começaram a surgir. Isso atrapalha muito, atrapalha muito a polícia, atrapalha muitas investigações. Então, a gente trabalha mesmo com aquilo que foi repassado oficialmente, a gente trabalha com aquilo que foi dito pela polícia. E o delegado ainda não está disponível para atender a imprensa. A imprensa que também está se concentrando aqui, outras emissoras, televisões, rádios, jornais, têm ficado aqui. E a gente segue, a gente segue a espera de que isso tenha um desfecho mais rápido, mais simples do que foram essas buscas contra o Lázaro, pelo Lázaro, que desgastou muito a corporação, desgastou muito as equipes policiais, a imprensa se dedicou muito a isso. Então, que ele agora cumpra e pague. Dessa vez, sim, pague preso uma punição severa, uma punição à altura por esses crimes bárbaros que ele cometeu. Ô, Mônica, na época do Lázaro, a polícia abriu um canal de comunicação com a comunidade para mandar denúncias, informações sobre o paradeiro. Já foi criado esse canal ou, por enquanto, a polícia só trabalha com informações internas que foram buscadas pela própria corporação? A princípio, a polícia está trabalhando só com as informações que está ela própria levantando, mas não está descartada essa possibilidade. Isso vai depender do que vai acontecer nas próximas horas, o que vai acontecer de hoje para amanhã. Como a gente está vendo que está tudo muito calmo aqui, eu estava lá na porta da delegacia, lá já não há movimento nenhum. Aqui também a movimentação já é bem menor, então são momentos definidos, decisivos. Essas primeiras horas, o crime aconteceu no domingo, aconteceu ontem, a gente está nas primeiras 24 horas desse crime. Elas são as mais importantes, elas são fundamentais para que a polícia consiga levantar todas as pistas, indícios, testemunhos, provas e chegar ao encalço, porque o tempo conta a favor do fugitivo e acaba sendo um grande obstáculo para a polícia, para o trabalho da polícia. Mônica Novaes, ao vivo de Abadiânia, obrigado pelas informações.